E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Aê! Qual que é o que eu tenho que fazer? Qual que é isso? Não é R.A.B. Você sabe, mano, cidade de brincadeira. Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas guimas, eu tenho que começar a minha carreira. Toda vez você tá ligado, meu mano, que eu faço o fim, faço o meu papel. Como ganhou o primeiro round, agora eu entendo o Nel. Fato tem que ter meu papel, em cima dessa batida. Mas meu papo, mano, nem é pra você, esse papo aqui é pra torcida. Você tá ligado, meu mano, pode ter certeza que eu faço guima na hora, meu mar se senteia. Aí depois vocês não entendem por que alguns mano não botam pra aldeia. Mano, nem preciso desse grito. Chego mostrando que cê é esquisito. Vou agora arrancar o seu globo. Porque primeiro cê fala o que é mito. Mito no Brasil nunca foi da hora. E a mansão não falei sobre a Roma. Fala sobre tudo isso aqui. Vim tomar seu império, tem que Roma. Deixa aqui o papo. Fica de boa, eu não sei se eles já não putem. Vim fazer a vida e te virar. O bagulho não é só o YouTube. Só que pego uma visão, meu parceiro. Agora eu vim pra arrancar o seu globo. Porque cê falou sobre sua carreira. Depois que eu matar, cê começa de novo. Eu não tenho medo, escuto assim, ele não entende. Dizendo que reclama comigo. Liga, não fala que eu te escuto. Que se fala, já tem. Sua hora legal, esse é seu empenho. Chuta com o Néo e vai lá e se pergunta como perder pro magão de dois a sério. Não perda de novo, não entendo. Só quero mais tempo e no quente. Deixa fora que eu não escrevo. Não quero chegar que nem nessa casa. Só que eu colo mandando minha rima. Se não tem rima, faz favor e passa. 3, 2, 1, de mar. Solta que prova de novo que eu faço freestyle em qualquer lugar do sequela. Fala no santa pra ver se você também não morre e vai perder na capela. Tenta fazer, vive, ó lá o mano, cê sabe, cê tá no meus pés. Você não vai no YouTube, não viu o telhado com ex-diabés. Não, porque eu prefiro escutar mais rap. Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet. Seus fãs adolescentes que curtem, tia. Foda-se, mec. Quero saber de mais nada porque ela já segue. Se acha que é bom, faz favor pra nós. Quando tira a sua vida, cê escutam o bum-bep. Quando já meu vida escuta, é bum-bep, meu mano. Agora a cara se liga. Sabe quanto foi? Escuta, é bum-bep. Quando o mano transformou minha vida. Não, 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 não. Ei, não, não. Sabe que agora eu tô puto. Cala sua boca, os adolescentes em breve vai ser um puto. Mas se você continuar assim, destruindo eles, acha que o bagulho é de ginga. No final das contas, você vai ver qual vai ser. O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa. E outra fita. Cê achando que é vaqueiro pra pão. Mano, o Brausso esforço é virando o refrão. E hoje ela acabou, mas só que foi grebe. Não foi pro pegue, pesado o maquão. Ei, mano, agora você que tá nisso. É só os gringos que podem usar marca. O brasileiro vai morrer fudido. Cala tua boca, aliado. Porque cada Lu e Vitor também é de favelado. Com certeza também é de favelado, mano. Pode usar sua marca. Eu também uso, mas só que eu prefiro aceitar de batalha e a vira chussada. Não tá errado, você tá todo elegante. Só que fala pra mim, pai. Tem as roupas e o drip pro seu é o bastante. Mano, cê sabe agora que cê tá fudido. Só a roupa e o clipe, o dinheiro no posto. Um preto bicho, certinho. Que pra fazer, tem mais ver, mano. Agora percebe que você segue. O chivete do meu bairro trabalha aqui no meu show. Salvei minha favela. Parabéns por cê, vou te dar uma medalha. Cê guarda ela bem lá no cantinho. Por enquanto aqui cê tá banhando. Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho. Aê, fica tranquilão. Pega o seu kit, manda ele de volta. Lá para a Farfetch. Fala que tá caro, que não adiantou. Isso não ganhou em uma batalha de rap. Parabéns por cê. Eu não cantei um trem pulmão. Aê, presta atenção. Que eu chego elaborando. Meu mano, já leio um salmo. Eu tenho trem pulão. Eu tô sempre em pau. Demorou, você tem trem pulmão. Eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tiver de três pulmão e um ser rebelde, eu conseguiria amassar o MC. É isso que eu quero, não consegue se aliviar do meu parceiro. Porque quando cê rima, você mente. Fica de outra vacilão. Você tem dois pulmão e aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não entende. Pode ter certeza que o meu mano que se regressa. Se tem três coração, é igual café. Mas nem tomando café, você se espreta. Ei, a beleza do meu parceiro. Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Se for ter na sua casa, calminho, tomar uma xícara de chá. Eu não vou te passar, não. Tá ligado? Minha rima aqui no instrumental. E não vai ter como que eu vou te batendo. E você tá vendo que o cara não tá maçando seu carnal. Até porque rima no bolso e rima mal. Vou ver que essa bolsa é de casa no instrumental. Tá pequena a morte com uma coisa. Hoje o ex-presso tá meia-noite, é quando eu funeral. Vai, é quando eu funeral. É por isso que eu faço meu organizado. Você tá ligado, o que eu faço é skin rap bem bolado. Ex-presso tá meia-noite, eu tô amizando. Então no meu enterro, hoje vai ter um show lotado. Se for não vai ter um show lotado, lotadão. Vai ter um canto deitado, amassado. E o bravo em cima do caixão. Tá pequeno, irmão. Você é de regentão. E você é mais negrozão. Vou testar minha fé, irmão. Pela boca, gordão. Porque essa guia você mandou no F, é ditaderno. Se você subir em cima do meu caixão. Aí sim, a porra pediu pro inferno. Vai ter amassado. Tô imprimizando. Fala nada colado, isso eu penso. Tá na real, tu tá aí pro mundo. Não é mais prado. Garoto Enzo. Vamos. Você é a tenha na minha garganta. Só que você sabe que na batida, mano, não tem volume. Não esquece que a vaca que você atira, ela tem dois cume. Só que é diferente, mano. Tudo que eu faço no instrumental. Eu já fui se uma MC, boa. Eu sou um MC excepcional. Isso é pra você. Quer rir, então toma. A vaca tem dois cume. Cante, irmão, minha mãe, tem duas goma. É pra você me entender. Na verdade, eu que o alto e bom. Com a sua faca e não tem o pescoço, depois faço manteiga. A minha mãe ainda não tem uma goma. Só que você sabe que isso se tua. Antes de eu dar uma manção pra ela, eu aprendi que minha casa é a rua. É bem diferente disso. Por isso que eu digo na função. A sua fé que mostrou em suas goma. E que a decisão que me me no papelão. Me no papelão. Sabe bem que eu prossigo. Claro que a casa é a rua. Então vai ali no canto. Você tá de castigo. Você é o prazer com ela. Aqui você deu com ela. Claro que a casa é a rua. Eu sempre respeito em ela. Eu sou super animado. E esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente. Que me força de castigo. Só que no final de tudo. Esse daqui é o andarilho. Ei, Apolo. Desculpa. Hoje você não tem pai. Pobra com o filho. Pode falar. Você nem casa. Apolo. Se seu pai morrer. Você leva a folhinha pra casa. Leva a folhinha pra casa. Do set up. Do começo ao fim. De todos os filhos que eu tenho. Você é a última. Primeiro ao salvinho. Não. Eu não sou sua filha. Sério mesmo. Você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer mano. Que eu sou da sua família. Leva a folhinha pra casa. Mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu. No pai é o mesmo sentido. É que eu tinha errado no Enzi. Mas a tanto lugar eu não vou. Você sabe que eu faço a fima que você nunca vence. Ei, presta atenção. Que eu faço improvisação. Não tem orgulho. Deus do seu pai. Porque tem quem se torna então o maior campeão. Que hora, hein família. Não merece uma palma não. Não merece uma palma não. Ô amiga. Você me desvelheceu na mal certeza. Mas nunca fez um corre pra pouco me dar na mesa. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa. Jogo sujo com quem é sujeira. Eu vim fazendo em ver. Ô cara, sua boca é pra mim você. Merda, nunca fiz um corre. Você não deu rimando em troca de moeda. No trem. Aê, essa aqui é a sarrinha. É porque eu não é você que rima. Tá batidinha. Ah, faz favor. Eu também tomei a cena de assalto. Jumou da muretinha e pego o megafone pra chorar alto. Aê, pega o megafone e isso já tô fazendo. Sabe que agora eu tô desenvolvendo. Eu não vou pegar o megafone na construção. Eu já tô te atacando com o Mike na mão. Demorando, tenta me atacando com o Mike na mão. Não tenta se atacando se tá na frustração. Também fiz o meu corre. E me divagou em vagão. Hoje eu vou destalizar do cinturão a cinturão. Aê, pega o megafone e você é MC. Se eu tô se frustrada, eu nem estaria aqui. Aê, você não consegue entender. Eu tô no mesmo corre que você. Ah, não fica brava. O jogo é assim. Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim. Aê, eu tô na cara, eu tô falando. Aê, eu tô na cara, eu tô falando, eu tô no seu pentecone. Mas isso, você nunca vai entender, eu tô com o chão. Vou jogar na sua cara 500 anos de escravidão. Aê, vai tomar no chão, vai ficar levada. Você paga, mas não entende nada. Aê, eu tô na cara, porra.